E aí galera, mais um vídeo no canal Então esse aqui é o Jogar Simple Rockets 2 Hoje eu vou ensinar a vocês como projeto Eu só tomo nesse foguete aqui E já vou voltar Tá gente, eu voltei Agora vamos Passar o foguete, 3, 2, 1 Deixa eu botar um aqui What? Será que eu errei alguma coisa? Ele deve ser pesado Acho que eu já volto aqui Deixa eu voltar Tá gente, eu voltei e agora vamos lançar Agora foi Vamos lá, virar aqui mais pouco Esse foguete galera é muito pesado Que aí tem que virar ele mais pra cima Você não vai entender, mas Você vai entender aqui O que eu vou fazer, você vai entender Como que você vai pra junto Tem que ser um foguete galera Que é muito grande Quer dizer, é muito grande Tem que ser um foguete desse daqui Se vocês quiserem eu posso ir pra Saturn também O último planeta dos 5 Rockets 2 é Saturn Saturn que é Que tem anéis Depois de Júpiter tem Saturn também A gente vai pra superfície de Júpiter Aqui Vou fazer uma manobra aqui Agora cresce aqui Demora muito tempo Pronto Pronto Grosso bem pra cá Grosso bem pra cá Tem esse botão aqui Watch Ah é só ligar isso aqui Pronto Olha, virou um negócio sozinho E bom galera Que bom galera Que esse jogo Esse foguete que eu fiz Tem muito fuel Deixa eu pausar aqui Pra não Demorar uma coisa Só não vai dentro de direito Aqui Agora liga aqui Liga aqui Aí Liga aqui E liga aqui Todos ligados Agora só liga Esses fuéis também aqui Olha Tem um montão de queimador aqui E um negócio apenas Que louco Que doido Muito doido meu foguete Fiz um foguete Fiz um foguete Demorou muito tempo É um foguete grande Quer dizer Não demorou Tanto tempo assim Não demorou Um pouco Agora só Aqui Olha só Nossa Vem Tá muito forte E também é muito fuel Caraca Vem O que é que eu fiz No meu foguete É muito forte O negócio aqui E ainda também Tá Como é mesmo Tá Cheio Tá cheio De fuel Ó Tá muito devagar Do que aquele fuel ali Isso aí é louco Eu acho que vai dar certo Só esperar aqui Já volto de novo Lá Tá gente Eu voltei Tô orbitando aqui Não tem fuel Que tem Tem muito Porque tá devagar Se tá devagar Que é Tem muito Isso aí Opa Vai beber Isso Agora só sai aqui Só sai da Da gravidade da terra Lanzinho Deixa eu te ver Lanzinho 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 Tá muito Lanzinho Lanzinho Esse negócio Ah mas Vocês também não se esquecem Se esquecem de se inscrever Também no canal Não deixa o sininho Não se não Porque se vocês Põem o meu vídeo Deixa o like Porque esse vídeo É muito da hora Por isso que Deixa muito like Porque ir para Júpiter Imagina ir para Saturn Seria louco Hein Olha essas coisas aí Como colocar planeta No jogo Sei lá Agora só Precisa marcar Júpiter Aqui Marquei Olha Em vez de sair Lá era Tidus O nome de Júpiter É Tidus Ali Que da hora Tem como girar Também o negócio Só cresce aqui Cresce Opa Para cá Aqui Acho que Eu me olhei para cá Mais para cá Vamos lá Opa Ficou verde Olha a gravidade De Júpiter É muito grande Olha o tamanho disso É muito grande Você é louco Agora só But Eu soube De Júpiter Para cá Para cá É muito grande Lo Ihnen Eu vou Foi Appalvention Eu fazer São Ou Ou Isso Que 6 Top Eu 啦 Eu E Pronto, agora eu só vim pra cá Agora é só esperar Acho que vai demorar muito tempo Muito, muito mesmo Por isso que eu já tenho que pausar o vídeo, né? Eu já volto, tá? Gente, eu voltei Aqui, agora eu tô no último estádio É o último estádio agora Moro aqui na cala Ah, pelo menos tem muito fuel, acho que vai dar certo Vai dar certo Acho que vai dar certo Nada vai dar errado Deve sair até para o Saturno Já que eu disse Agora eu só espero mais um pouco Oito Nove Zero Falei errado, mas tudo bem Pelo menos a gente está Olha, demorou mais um pouco Em vez de Caraca, velho, que isso? Tá, G Uster Olha só a textura de Júpiter Caraca, olha Tamanho no mapa aqui Chupa A textura Deve ser o tamanho de Júpiter Porque é grande Agora vamos fazer a manobra aqui Eu tirei esse menu Agora eu vou aqui Cresce mais aqui Olha Olha devagar Esse aqui Vai, isso aqui Deve ser a gravidade Ah não, é a velocidade que eu diminuiu ali Opa Agora eu venho para cá Que está difícil Cresce para cá Agora Agora Por aí Acho que vai ser assim mesmo Agora é só botar o tempo E Só esperar aqui Está chegando Acho que eu Eu acho galera Eu acho que eu vou conseguir Até orbitar Júpiter Porque olha o tanto de combustível Que eu tenho ali Olha o azul Ali Está vendo o tanto de combustível Será que eu consigo orbitar Júpiter? Não sei Eu não sei Mas pelo menos a gente está chegando Cadê Júpiter? Quero saber onde Júpiter está Cadê? Ele é Júpiter, é isso? Ali é o Sol O Sol está bugando ali, velho Por que o Sol está bugando? Eu quero caçar ali Achei Júpiter Júpiter é aquele ponto ali Não sei se vocês estão vendo Mas Júpiter está ali, olha Olha, está vendo? Ali Júpiter Olha só o nosso planeta gasoso Olha só que da hora, velho Esse aqui é Júpiter Chegamos Fazendo câmera de boa aqui Aqui, olha Aqui não Nossa, velho Está muito rápido Espera aí Espera aí Conseguimos Olha só o foguete E olha a atmosfera de Júpiter Caraca Parece com o de Marte Eu já vi o de Marte, galera A atmosfera de Marte Agora vai aqui Vamos lá Eu acho que a atmosfera de Júpiter É muito tenso Eu nem precisava de paraquedas Ou eu precisava Não sei Olha, eu sabia que eu ia orbitar Júpiter Olha para isso Eu orbitei Júpiter Mano, é muito da hora, sério Sério mesmo Eu acho, galera Que eu não preciso mais desse fuel aqui A gente já está na superfície What? Oxi Espera aí Isso aqui Nossa, velho Deixa eu virar isso aqui Vai ser arriscado, galera Sério Vai ser arriscado Nossa Travou Meu Deus Apertando esse botão verde Deixa eu tirar isso aqui Mano O foguete ficou doido Eu sabia Olha, galera A espécie de Júpiter é tão tenso Que o foguete ficou doido aqui Olha, até que o melhor normal Ficou mais doido que ir para Marte Olha Até o paraquedas está doido Meu Deus Saiu O paraquedas está saindo do lugar Caramba Eu sou meio boa aqui Meu Deus O que é isso? Deixa eu pausar Olha, olha A mesma coisa Quando pausa não tem nada Está tudo normal Mas quando eu boto o câmera normal Rápida Lenta E fica doido A gente não Eu acho que eu não vou filmar Eu pausando Aqui Pausando em Júpiter Mas Pelo menos, galera O que importa é que a gente Conseguiu Chegar em Júpiter Com sucesso Olha Eu não consigo nem dar zoom Olha o tamanho de Júpiter Você é louco Queria ver a textura inteiro Ah, mas pelo menos Eu vou ver por aqui também A textura tem Paulo Norte Paulo Sul Né Eu não vou ver a textura De Saturno agora Eu vou ver no outro vídeo Mas se vocês Também gostaram desse vídeo Aqui no canal Deixa um gostei aí E tchau Valeu